E logaritmos é tão fantástico. Eu falei para você, porque eu estava em um curso na igreja, eu faço um curso religioso, e eu estava conversando sobre matemática com o pastor, antes do pessoal chegar, eu falei para o pastor, pastor, logaritmo é fácil, pastor. Ele falou, não, cara, isso nunca entrou na minha cabeça, isso parece uma coisa de outro mundo. Isso não é de Deus, meu filho. Ele falou, Deus louco, pastor, não cometa um pecado desse. Logaritmos é divino, pastor. Ele falou, duvido. Então eu vou mostrar para você o que eu mostrei para o pastor. E aí você diz para mim, se é de Deus ou se não é de Deus, logaritmo. Vamos ver? Volta aí. Logaritmo é de Deus ou não é de Deus? Volta aí, e aí eu vou mostrar para você aqui, vamos ver se eu mudo a sua opinião sobre esse negócio chamado logaritmo. Logaritmo. Você vai descobrir as quatro propriedades fantásticas de logaritmos. um assunto que aterroriza as pessoas e é... É amor. Nem vou falar. Você dá a palavra que você quiser para o logaritmo. Como diria a nossa... Logaritmo. Logaritmo... Não, era propriedade. A menina falava que era... Então, logaritmo era alta costura da matemática. Nós tínhamos uma aluna aqui que ela fazia curso de moda. Ela se viu uma maratona como essa. Sempre quis fazer um curso de exatas. Acho que era química. Alguma coisa voltada para química. E ela fazia moda. Ela se viu a maratona. Ficou encantada. Fez o curso. E ela falava que logaritmo era alta costura da matemática. Então, por que que logaritmo é chamado de alta costura da matemática? Porque logaritmo só tem quatro propriedades. E com quatro propriedades você faz tudo. Então, bora lá. Logaritmo você vai chamar de evolução. É evolução. Como assim evolução, pessoal? Quantas vezes eu tenho que evoluir um número para chegar no outro? Eu escrevi alguma coisa na lousa ali? Algum exercício na lousa? Não. Certo? Vou escrever agora. Cronometra aí para mim, japonês. Cronometra no seu relógio. Olha só. Vou pegar aqui logaritmo do número 27 na base 3. Esse número a gente chama de logaritmo esse 3 a gente chama de base. Cronometra. A explicação começa agora. O que que é logaritmo? Evolução. Quantas vezes eu tenho que evoluir essa base para chegar no 27? Quantas vezes eu tenho que reputificar a base por ela mesma para chegar no 27? Vamos ver? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Parabéns. Você acabou de resolver o seu primeiro logaritmo. Quanto tempo deu? 16 segundos. 16 segundos. 16 e 35. Ah não, professor. Logaritmo não é isso não. Eu vi lá o vídeo de um professor lá em casa. Ele é famoso, professor. Ele falou que o seguinte, logaritmo de 16 na base 2, você vai fazer o seguinte, você vai imaginar qual é o expoente que vem aqui para que dê 16, sabe? Você quer seguir o jeito dele? Sei, velho. Mas eu acho melhor você pensar assim. Quantas vezes eu tenho que evoluir o 2 para chegar no 16? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 4. Parabéns. Você terminou o exercício. Tá, isso é mentira. Não, é verdade. Logaritmo é isso. Evolução. Evoluir a base até chegar naquele número. E acabou. Acabou. Não precisa ficar pensando qual é o expoente que vai vir aqui. Tá certo o que o guru lá do canal XYZ falou que você viu que você quer que você gosta? Tá certo. Mas é o caminho mais fácil? Não, não é. Não é. Tenho certeza que não é. Vamos continuar. Já que você está com medo de ser verdade ou não, qual é a evolução ou crescimento também, tá? Eu uso às vezes crescimento. Você vai ter vídeo meu. É. Crescimento. E aliás, uma coisa. Vai usar o logaritmo lá na frente? Com certeza. Olha só. Qual é o crescimento do número 81 na base 3? Quantas vezes eu tenho que crescer 3 pra chegar a 81? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 4. Acabou. Acabou. Não tem mais nada. Professor, para, velho. É só isso. É só isso. Não precisa mais nada. Mas não tem mais nada. Não tem mais nada. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.